Olá pessoal sejam muito bem vindos a este canal nós estamos mostrando aqui as imagens de uma coisa bem inusitada ao procurar aqui nos pés de jabuticaba para fazer a colheita nós encontramos esse ninho de pássaro eu não sei se é o tico tico se vocês conhecem vocês podem estar deixando aí no comentário mas o que chamou bastante atenção é o fato da gente encontrar dois filhotes de tamanhos e cores diferentes provavelmente houve algum intruso que colocou ovos no ninho do outro pássaro para que ele pudesse chocar e curiosamente a gente continuou acompanhando o desenrolar dessa história o desenvolver desses filhotes e foram três dias aproximadamente depois a gente foi verificar o ninho e se deparou com a situação bem é diria constrangedora porque havia é somente um filhote no ninho provavelmente o filhote invasou teria é retirado para fora o filhote verdadeiro da do pássaro que tá chocando que chocou esses ovos e a gente vê algumas histórias sobre o tico tico e o chupim tem uma espécie de pombo também que faz isso que põe seus ovos no ninho de outros pássaros e depois quando os filhotes nascem eles expulsam os os donos do ninho para ficar sozinho no espaço e acredito que foi exatamente isso exatamente isso que deve ter acontecido aqui foi expulso o filhote a gente não sabe se havia mais filhotes pois quando encontramos o ninho já havia apenas dois filhotes de repente já havia expulsado os outros os demais irmãos né dos pássaros aí eu não sei o que vocês acham disso deixe nos comentários como é na cidade a região que tem muito 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 gato provavelmente o gato ele deve ter jogado filhote no chão e o gato deve ter feito alguma coisa aí né mas é isso gente fica com o comentário de vocês o que vocês acham disso aí são vocês podem ver aí nas imagens que os filhotes são de coloração diferente tamanho diferente isso nos leva a crer que realmente era de outra espécie aí no dia de hoje a gente foi registrar encontrou apenas esse filhotes de coloração escura e bem maior do que o outro que estava estava no ninho chegamos a procurar pelo chão mas não havia nada então provavelmente ele se foi não há tempo ainda dele ter empenado e voado né então o pior pode ter acontecido se gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no canal esteja aqui comentando isso fará com que o youtube reconheça a interação e coloque o vídeo em evidência para que mais pessoas possa assistir um abraço e até o próximo vídeo